Oi, pessoal. Agora, no dia 6 de setembro, nós vamos comemorar os 60 anos de produção do primeiro automóvel nacional, que foi o... Não, 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 essa Vemaguete aqui foi o segundo carro. O primeiro foi a Home Izetta, carro bem parecidinho com esse aqui. Esse aqui é uma réplica do BMW Izetta. A Izetta era um carro italiano, fabricado sob licença na Alemanha pela BMW e também aqui no Brasil pelas indústrias Home, do interior de São Paulo. Pois bem, primeiro carro nacional. Pequeno detalhe na paisagem, mas um grande passo para a indústria brasileira, certo? Eu escrevi um post bacana para o Globo, inclui filmes da época, dou detalhes sobre o carro, tem anúncios. Dá uma olhadinha lá, o endereço está aqui embaixo, no post. E é o www.coglobo.com.br barra blogs barra rebibó. Dá um pulinho lá, dá uma olhada que eu acho que ficou bacana.